Eu não sou o mestre, esta vez. Fiz merda. Agora foi. Aceito. Bom, bom. Não veio ninguém? Cara, arrisco me dizer que não. Atenção. 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 Capacete. Capacete? Capasola. Capacete branco, pelo menos. Hoje eu vou jogar de longbow. Acabei de jogar longbow. Atenção. Level 1. Boa, boa, cara. Rapaz, só nós mesmo, que deu bom. É. Quer dizer, não deu o que eu queria matar. Longbow triple take, qual é a melhor? Long. Ah, long, ué. Atenção. Aqueles tirinhos meia bomba da... da triple take, não dá não. Meia bomba? É, sabe? Tem preguicinha. O que é isso? O que é isso? Vou pegar, mano. Vou pegar e eu deixo. Olha, Flatline, Hanlock, essas armas eu tô aceitando. Vamos lá. Hancock? Hancock. Hancock. Passei por uma Devotion. Devotion você gosta ou, Patrick? Ah, não, cara. Também. Essas armas de energia aí, eu acho todas elas podrem. Não tem munição? Eu tô com uma Devotion. Preciso trocar. Tem munição? É, é verdade. É, eu tô com bastante até munição, mas não é suficiente. Mamãe, ela seca a munição essa Devotion. Eu tô com uma área aqui. Tá, tá clear. Dizem que essa caixa aqui no terraço é a que mais tem coisa. Ô, louco, aí... Mentira, nem dizem. Tô inventando só pra... Essa lenda foi boa. Tem o Wingman aqui, quem quiser. Peguei o Wingman. Tom, 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 tom. Caramba. It's fine. Eu tô com a impressão de ouvir passinhos. Do romance? É, nessa impressão. Treta? Eu não ouvi, não. Não. Opa, Chief, tu quer a extensão aí pra tua Wingman? Eu quero. Tá agradecendo o joguinho aí, ó. Achei, achei, achei. Venha. Aham. Aqui, ó. Nessa casinha aqui. E o outro lá atrás. Tô indo. Tô procurando o terceiro. Vamos, vamos ali. Dá pra voltar depois. Tô vendo um aqui embaixo de mim. Não. Boa. Caiu já? O outro tá mais ou menos nessa casinha aqui, ó. Tô torturando esse aqui. Peguei comigo. Tira lá de show de roxa. Me adasso. Tira aqui. Outro squad chegando. Bangalore muito mal. A Ush é dela. São dois squads, mais dois squads, mano. Tá invisível. Bebei de cima. Boa. Bebei outro. Acharam os caras aqui? Será que para comigo? Já vai. Não tô nervoso. Aqui. Tô indo. Cheguei. Era o último, né? Boa. Vários squads aqui, hein? Vários, cara. Começou uma treta. Já veio logo vários. Nossa, eu preciso de mochila. Agora eu tô com a mirinha dourada. Agora eu tô com o bagulho certo. Mochila, foi um clean. Tem que achar o loot dos caras aí. Oba, tem um comigo aqui. Ah! Chegando, Pati. Tô indo. Recuei. Tô tentando chegar. Tá onde é? Isso aí eu pego. Tá aqui comigo? Ah! Pegou? Eu tô procurando. Nossa! Alguém me salvou muito. Caralho, mano. Eu fiquei andando pra lá e pra cá. Meu... Minha corinha no teu pé. Delícia demais. Mano, o maluco errou muito, coitado. Ele veio de ré pra mim. Tem uma mira no copo dele? Só 3x, cara. Tá, acho que eu tô bem de munição agora. É, eu tô bem. Aí sim, mas a Betis merecia, porra. Todo mundo já... Essa aí a gente tava vendo, hein. Essa a gente tava mandando predict. Caralho, Pati me salvou. Ah, eu preciso de... Ah, só agora que eu dei conta. Preciso de escudo. Algum deles tem escudo? Escudo melhor do que um, né? Melhor. Eu acho que eu vi escudo... Escudo roxo. Ah, tem um deles tem escudo roxo, Funk. O último que eu matei aí, eu acho. Cê achou? Tô procurando. Ó, aqui, aqui, Funk, aqui, Funk. Nesse loot aqui, ó. Nesse loot aqui, ó. Nossa, escondido. É, eu me escondi e deu a ré... Deu a ré em mim aí. É... Não tá aqui, não. Não tá nesse... Putz, pior que eu... Eu tinha quase 10 que eu dropei aí. Deixa eu ver aqui por dentro. Tá. Alguém tem mira curta aí deles? Pior que não. Caraca. Não sei como, velho. Eu vi o... Eu vi a 3x. Tu quer a 3x? Não, não. Tô precisando de qualquer escudinho. Muito obrigado, Gisele. Você é um lindo, meu querido. Tamo junto, mano. Tá sem mochila aí, ou Funk? Não, eu tô sem escudo bom. Escudo, eu quero dizer... Colete. Colete. O que é isso? Ah, é o Gai. Tá vendo. Não sobrou, né? O jogo tá rodando meio pesadinho. Tem um drop no sentimento. Pera aí. Bora. Por causa do Chrome aberto. Chegou o Gai. Chegou o Gai. Chegando. Pô, Gau. Depois dá pra ver o VOD, mano. Mas que bom que você chegou. É isso que importa, velho. Estamos fora do ringe. Pronto. Atenção. Eu vou pegar esse drop aqui, mano. Vai vir a Mastiff. Vamos embora. Todas as vezes que eu peguei a Mastiff, eu só me atrapalhei e não consegui fazer nada. Veio a Sniper. A Crabber é maneiro também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa nave chegou agora? É, então. Ela chegou depois, eu acho. Acabou de chegar. Acabou de chegar, é. Ela tá baixando o voo ainda. Daqui a pouco vem o ganchinho. E parece que tem loot nela, hein? Mas ela fica trocando de posição não. Em cima da ponte. Em cima da ponte. 125. Tomou, tomou. Derrubei um. Aqui embaixo em mim. Derrubei um. Olha quantos obstáculos me atrapalhando. Tá vendo eles aí embaixo, Patipe? Tô. Mas tô tentando achar exatamente. Porque eles estão aqui debaixo do cover. Tá na casa? Último? Não. Tem um em cima também. E aqui embaixo. Ultou. Tem ponte também. Tá aqui comigo. Morto. Pronto. Boa. Nice. Ó, escudo roxo aqui, Frank. Opa. Speedfire. I want it, I want it. Mochila azul. Boa. Ficou um loot pra fora, hein? da life... Life... Life line. Cara, eu vou pra essa nave, mas com o cu na mão. Opa. Me viram, me viram aqui, ó. Opa. Atirei um, ó. Tem uma entrando na nave e tem uma atirando em mim dali de cima. Tô recuando pra casa. 125, Frank. Tem na nave, hein? Ele usou... Ele usou a morte dele aqui. Ah, como assim, velho? Errei tudo. Tá ali, ó. Tô indo aí, tô indo aí. Tá na água. Tá onde, Patipe? Ó, tem dois aqui, dois aqui. Dois aqui. Boa, me salvou. Falta um. Tá aqui, ó. Tô pingando real time. Acabou. Jogaram o tiro. Cheguei a atrasar e... Ah, isso. Eu tiro em você, Pat. Eu tiro em você. De onde? De cima. De cima de você. Acho que foi da ponte. Salvaram. Tem uma ameaça de gente. Tem um... Eu acho que foi da ponte, Pat. Opa, tão chegando. Aqui. Aqui, aqui na frente. Carregando, carregando. Não, não, não. Decoe, decoe. Tá aqui, tá aqui. Entrou na casa, entrou na casa. Tá aqui comigo, ó. Errei tudo. Deitei. Esse aqui foi, hein? Minha... Esse aqui pernubou, velho. Telhado, telhado. Telhado tem, telhado tem. Voltou. Não peixe. Tá mal. Deitei aqui comigo. Deitei, matei e finalizei. Boa, né? Boa. Boa. Opa. Eu tô correndo rapidinho, por quê? Tá levando tiro. Chegou mais alguém, será? O Airstrike é seu? Eu tô me curando. Tô carregando minhas armas, mano. Tô carregando minhas armas, mano. Bugou a minha... Minha arma pró. Aí. É... Acho que não tem ninguém, não. Nós, por um acaso, luteamos tudo? Dá uma olhadinha aqui. Parece sim, mano. Tem uma capacete. Tem uma mira curta aqui, se quiser ainda. Eu peguei, peguei 2x já. Agora tô no esquema. Pediu um drop pra gente? Moleque, eu tô no esquema. Só o shock, hein? Não tem problema. Eu acho que eu pedi safe, não tenho certeza. Nem tinha pistado ali, né? Caiu um drop lá, que é do mapa. Vamo nele. É, colete roxo. Ah, a gente já tá bem. Na real é que tamo... tamo numa boa. Podemos ir pra cima de todo mundo agora. Só não tomar sanduíche. Ficar ligeiros. Achei os caras aqui. Indo, flank. Segura. Tô junto também. Cheguei. Aí, errei granada. Sem ângulo. Tô indo pelas costas. Eles desmolcaram tudo. Lifeline, flank. Ele tem a mira pró. Foi um. Deitei um aqui. Em cima da gente aqui. Isso. Era lifeline? O 10 smoke eu deitei. Não sei o que era, mas o 10 smoke eu deitei. Então fui mirar em mim. Boa. Falta um ainda. Falta um? Tá aqui na minha esquerda, eu tô ouvindo o passo. Aqui, ó. É a lifeline. Chegou o squad, chegou o squad. Tá mal pra caramba ela lá, fuck. A lifeline eu finalizei, hein? Beleza. Tô recuando um pouco, me curando. Também tá me curando. Ai, tira esses bichos de mim. Caralho, a área é muito grande, mano. Caralho. Beleza. Tô em paciente. Portou ali em cima. 120 e pouco. Boa. Tô dando a volta do pegado de classe também. Lá, lá, lá. Eles tão lá no mesmo lugar. Portou. Mais um, mais um. 120 e pouco. Falta um. Tá tudo mal, tá tudo mal. Ih, tá vindo outro squad. Cheguei. Tô nas costas deles. Tá muito merda aqui, ó. Eu não enxergo, mano. Eu não enxergo. Os caras tão me enxergando na final de Moke. Tipo isso. Foi, foi, squad inteiro. Foi, foi. Boa. Tava vindo mais um squad, parece que dali, ó. Só dando minhas guardas uma reencarga. Boa trabalho. Tem ninguém. Alguém precisa de alguma coisa pura? Alguma coisa assim? Fênix? Não, eu não vou te falar que tô full loot. É, eu tô de boa também. Eu só preciso do negócio da... Como é que é o nome? Da Peacekeeper, tá ligado? O... Esqueci o nome da pola lá. Da Peacekeeper. O que é que é um player? Não. Beleza. Próximo. Estamos próximos ao ringue. 30 segundos de esquerda. Ringue está fechado. Não usei minha ult até agora, mano. Só ir. Tá vivo não, queridos. Tô zero bits perdidos aqui. Valeu, Lucas. Melo. Ai, eu tô molhinho. Tem mais. Ah, era nós mais uns coisas. E o Gabriel comandou os coincidências aí. Ah, acabou de acabar. É nós, queridos. Obrigado. Eram três antes. Pois é, na hora que a gente entrou nessa treta, tinha quatro. A gente tretau aqui, os caras tentaram lá. Olha, você acabou de acabar isso tão longe, porque eu não ouvi nada. Eu também não ouvi absolutamente nada. Ó, drop do jogo pra cá. Tá ali, ó. Tô dando uma olhada aqui em volta. Tá. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Bangalore muito mal. Tá mal também, patro. Todo mundo muito mal, galera. Sério? Só vamos. Foi um. Esses cara, mano. Subiram já? Um no chão. Tenta aqui, ó. Falta um. Cadê o último? Cadê o último? Reloadado. Reloadado. Enfimado. Bom, cara. Ué. Ele tava mais adiantado que os outros. É isso. Esse par tá aqui atrás. Vamos relocar aqui. Não. E eu vou lutear. Ah, sim. Bota um cara. Caraca, eu dei muito dano nesse cara, maluco. Que que é isso? Os caras não morrem. Ó, louco. 1,8 mil pessoas aí na live. Muito obrigado a todo mundo que está por aí, meus queridos. Se você é novo na live, não esquece de curtir. Pra seguir, acompanhar muitos joguinhos. É, hoje tá rolando a Apexinho. Como tá rolando direto aqui, que é um Battle Royale novo aí. É uma pegada... Cadê esse rapazinho? Ele tá mais adiantado, mano. Ele tá bugando que vence. O último a sobrevivir vence. Vai acabar agora uma partida. A gente tá bem no finalzinho. Opa, tá aqui. Aonde foi em quem? Tá aqui. Onde eu tô? Vamos ver. Vou tentar aquele. Ganha, man. Foi. Boa, man. Play é de defino. Foi pro, foi pro. Foi nice. Você é o campeão Apex. Você é o campeão Apex. É, essa foi boa. Obrigado, meu amigo. Obrigado pelo elogio. Olha aí, mané. Todo mundo... Moro? Roubamos isso aí. A gente roubou pouco aqui do Patriota. Olha aí.